Beleza, hoje eu vou dar uma ida no meu alojamento pessoal, vou tentar dar uma... Vamos vir aqui, eu vou tentar dar uma arrumada Eu vou ver se eu coloco algumas decorações aqui nesse espaço Pra quem não conhece, esse aqui é o alojamento da nave Eu vou deixar nos cards aqui como abrir essa porta do alojamento aqui na Orbital Eu vou clicar aqui nesse terminal e vamos tentar decorar Essa parte da estampa, depois eu olho Deixa eu pular logo pra paisagem, ó, tem várias paisagens aqui, maneira Essa daqui é das planícies do Idolon Essa da Fortaleza Curva, essa aqui lá da Europa Essa aqui do Cefalon, 90PL também E essa aqui do Aquário, do Aquário eu me amarro Eu sempre uso nas minhas contas, eu vou comprar essa daqui e vou instalar